Olha não pule desse barco, continue rebando É nós trabalhando, os contravalando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte Também nunca foi sorte, sempre foi Deus Olha não pule desse barco, continue rebando É nós trabalhando, os contravalando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte Também nunca foi sorte, sempre foi Deus A sua inveja nunca vai me derrubar Eu sou assim e quem quiser pode falar Tá falando de mim, tá querendo ser Mas deixa eu te dizer que a voz do povo é a voz de Deus Comenta por aí, tá na boca do povo Que vai ser dilapada e esse ano é nóis de novo É, é nóis de novo, é, é nóis de novo E vai ser dilapada esse ano é nóis de novo É, é nóis de novo, é, é nóis de novo E vai ser dilapada esse ano é nóis de novo E vai ser dilapada esse ano é nóis de novo